Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um workshop nestes que são os dias de bricolagem. Vamos estar convosco hoje e este fim de semana. Hoje o nosso workshop é muito especial, que inclui a técnica o macramé. Eu sou a Sara, vou estar convosco durante esta hora. Para me ajudar tenho aqui comigo a Joana, que está aqui no ofício pelo menos há seis anos, correto? Exatamente. Joana, fala-nos para as pessoas que nos estão a assistir e que podem ir colocando as vossas questões, sintam-se à vontade que nós vamos respondendo. O que é que é o macramé, esta técnica do macramé? Então, boa tarde Sara, boa tarde a todos. O meu nome é Joana, já disse, já. E o macramé, se eu quiser resumir o macramé, posso dizer-te que é uma técnica, é um ofício, é uma arte, como quisermos chamar, de tecelagem, uma forma de tecelagem através dos nós. Ou seja, com as nossas mãos vamos fazendo nós, vamos construindo peças, objetos, com nós. Mas é uma técnica, é um ofício mais decorativo do que propriamente funcional. Nós, por exemplo, na marinha e nos escuteiros temos nós que têm uma função. Não, no macramé não. É uma técnica mais de ornamentação e de decoração dos espaços. E que depois tem centenas, não sei se são milhares, provavelmente até são de nós diferentes. É uma técnica muito antiga e que foi sendo revisitada por uma série de países, por uma série de influências ao longo dos tempos. E quais são os principais materiais que utilizamos aqui no macramé, ou que poderemos utilizar, não é? Já disseres que são vários. Exato, sim. Não, então, neste caso aqui, vamos estar hoje a explicar e a mostrar, nós vamos tentar fazer um suporte de vasos, não é? Correto. É evidente que este suporte de vasos que temos aqui, vamos tentar fazer este. Eu digo tentar porque o tempo pode não chegar, porque é tudo manual, não é tudo feito com as nossas mãos, não há máquinas que nos ajudem a fazer esta parte. E vamos tentar fazer um suporte de vasos relativamente simples. Para fazer este suporte de vasos, eu vou tentar ensinar dois nós diferentes e com estes dois nós, só com a aprendizagem destes dois nós, nós conseguimos fazer uma diversidade enorme de combinações e de peças diferentes. Hoje aqui vamos focar-nos no meu primeiro suporte de vasos, que é mesmo uma iniciação e de uma peça mais ou menos, vamos aqui falar um bocadinho de mais ou menos um metro, vá, pronto, para estar mais ou menos o que aqui está. E perguntaste-me os materiais. Sim, temos aqui vários, não é? Sim. Materiais é que nós vamos utilizar. Neste caso aqui, nós estamos a utilizar corda de sisal, de 3,5 milímetros, daqui do legoir. Depois há várias grossuras, não é? Imensas grossuras diferentes, imensas grossuras diferentes, sim. E todas elas, podemos utilizar todas elas em diferentes tipos de peças ou diferentes tipos de nós, não há nenhuma limitação. E são todas resistentes, correto? Supostamente sim. Não devemos usar fios demasiado frágeis, tem que ter alguma resistência, alguma robustez, mas sim, podemos usar todos um pouco. O quênhame, não é? Sim, utilizamos o sisal. Vamos utilizar duas espessuras diferentes, um bocadinho mais grossas e um bocadinho mais fininhas. Ok, correto. Que eu depois, mais à frente, explico porquê este parênteses. O sisal, sim. Vamos utilizar o quênhame, como estábamos a dizer. O quênhame, certo. O quênhame não é tão cru, não é? Não é tão natural, vá? Tem menos fios. Mas fica também, eu pessoalmente acho que ficam trabalhos super bonitos também. E também dá para o exterior e o interior, não é? Tem essa versatilidade. Correto. E eu penso que vocês também têm disponíveis até várias espessuras também. Espessuras também, exatamente. E com essas espessuras lá está. Este aqui é de 3,5, mas há várias, correto? Exatamente. E podemos utilizá-las, misturá-las e utilizá-las individualmente para todo o tipo de peças. Ok. E podemos também utilizar o algodão. O algodão. Sim. Mais lugar, vá. Antigamente até era mais o sisal que se utilizava, mais as cordas, etc. O algodão é um bocadinho uma revisitação deste ofício, que utiliza-se mais atualmente o algodão, mas é puramente estético, não tem questão nenhuma. O algodão pode ser branco ou também pode ser natural. Há várias variedades. Exatamente. Cores também, não é? Sim. O que é que precisamos mais? Exatamente. Eu ia-te mesmo perguntar, colas, ferramentas, o que é que vamos precisar mais? É muito simples. Eu costumo dizer que é dos ofícios ou das técnicas que é mais fácil de nós começarmos porque o investimento é baixo. Conseguimos facilmente começar a aprender. O que é ótimo, não há desculpas. Exatamente. Só mesmo a nossa preguiça ou não. Pronto. Então o que é que nós precisamos? Precisamos então de um fio qualquer, seja ele o algodão, quem a moda, é o sisal, o polinho. Precisamos de uma tesoura, claro, porque vamos ter que cortar os fios e cortar o material. Precisamos de uma argola. Isso também podemos escolher várias cores, como podem ver. Sim. Inclusive há vários tipos de materiais. Podemos também usar ferro, podemos usar alumínio, podemos pintar estas de madeira do Lourouac, podemos pintar do que quisermos, da cor que quisermos, porque inclusivamente conseguimos encaixá-la até este pequeno detalhe na combinação da nossa decoração da sala ou do quarto ou do exterior, o que seja. Correto. Portanto, podemos dar esse toque com uma personalidade ligada. À nossa vontade, não é? Exato, exatamente. Mas depois do resto de ferramentas é muito pouco, porque nós inclusivamente podemos nem precisar destas estruturas todas, quer dizer que é um charriot e é um gancho, neste caso um S. Porque podemos inclusivamente, e como muita gente começa, ou em cima da mesa prendendo a argola à mesa com fita poda, ou que seja, ou nos costas de uma cabeira e nos fazendo. Claro, se quisermos fazer de uma forma um bocadinho mais séria, com a postura mais correta, com tudo o que é necessário, aconselho um charriot, é uma postura simples, também normalmente não são caríssimas, é um valor razoável e que nos permite também ter, ao utilizarmos um charriot, permite-nos ter a postura correta e no macramiça é uma coisa importante, porque é uma técnica que nós demoramos algum tempo a fazer, portanto uma peça maior já envolve bastantes horas em pé, ou mesmo que seja sentada, e este apoio é importante, mas podemos adicionar a disto, claro. Como a Joana disse, hoje vamos aprender a criar o nosso suporte de vasos em macramé, e para isso Joana, por passos, o que é que temos que fazer primeiro? Então, por passos, eu gosto sempre de dizer que o macramé tem muito poucas regras, para além dos nós, é verdade, é mais uma vantagem para quem quer começar e aprender esta técnica. Não é difícil, pois não. Não é extremamente difícil, é claro, há nós como dificuldade superior a outros, há nós mais simples, e depois também há forma, nós podemos achar mais fácil uma coisa do que outra, é isso? Correto. Cada um é como, pronto. Sim, sim, sim. Mas digo sempre que é uma técnica com poucas regras, para além da técnica de fazer mesmo os nós, para além das regras de cada nós, não temos muito mais imposições, e a única imposição que temos, e a única chamada de atenção que eu faço sempre, que é o primeiro passo de estar a responder a tua pergunta, é, ok, eu quero fazer um suporte de vasos, por onde é que eu começo, como é que eu começo os fios, sei lá eu, o que é que eu vou fazer, quantos fios tenho, pronto, o primeiro pensamento é um pouco por aí, o que é que eu quero fazer? Quero fazer um suporte de vasos, certíssimo, um suporte de vasos enorme, muito longo, extremamente longo ou mais curto, ah, quer fazer um suporte de vasos de um metro, vamos supor, estive a ver um metro, mais ou menos, que é mais ou menos o que é que está, pronto, temos uma noção. Daí parto para o corte dos fios, que é o tal ponto fundamental do macrame, o corte dos fios, quando somos... Tem que ser todos iguais? Convém? Depende da peça que estamos a pensar fazer, até há muitas peças que nós queremos, por exemplo, as pontas em baixo serem compridas de um lado e não serem, por isso vai evitar tudo isso, mas, portanto, o primeiro passo que nós me perguntamos é, pensaram o que é que vamos fazer a seguir, isto que eu quero, então vou cortar os fios, qual é a regra de cortar os fios, não há uma regra, isto é o que nos ajuda, não há uma regra fixa, não há uma métrica fixa, como eu estava a dizer, se nós quisermos fazer um suporte de vasos, por exemplo, com um metro, eu devo, com alguns nós, portanto, com aqui alguma ornamentação, eu devo cortar fios de quatro vezes, mais ou menos, isto não é fixo, quatro vezes o tamanho da peça que eu quero fazer, queres com isto dizer, se eu quiser fazer uma peça de um metro, vou cortar fios de quatro metros, ok, um metro, quatro metros, ou um metro, cinco metros, ou três, pronto, se for muito simples, peças muito complicadas, imagina, por exemplo, uma peça como esta que temos aqui, ou esta que temos aqui, maravilhosas, tem muito mais nós, tem mais densidade de nós, ou mesmo esta aqui, não é, tem muito mais nós do que esta peça porque aqui temos, claro que neste caso aqui temos que ser mais generosos com o tamanho dos fios, e se calhar temos que cortar fios de seis metros, ok, e não só quatro, ok, portanto, é uma regra que não é uma regra. Então vamos começar pelo mais simples, não é? Exato, vamos começar por uma coisa simples, e portanto, o que é que nós fizemos aqui? Nesta peça aqui simples, cortámos fios de aproximadamente três metros, três metros e meio, demos aqui uma medida um bocadinho maior do que três metros. E quantos fios? Pergunta número dois, não é? É verdade, quantos? Neste caso aqui, a maior parte dos suportes de vasos que nós vemos em todo o lado, têm oito fios, desculpa, sim, têm oito fios que dobrados ao meio nos dá dezesseis fios caídos, portanto, eu cortei, como estiveste a ver há pouco, cortámos aqui oito fios destes, exatamente, com os seis três metros, que depois dobrados ao meio, nos vão dar dezesseis, não é? Oito fios dá dezesseis, pronto. Portanto, no fundo, vamos trabalhar com dezesseis fios fios ao longo do suporte de vasos, neste caso aqui especificamente em grupos de quatro, mas já lá vamos. O que é que... Portanto, primeiro cortar três a quatro metros, oito fios, ok? Exatamente, aqui, isto, para fazermos isto, é exatamente isso. Ou seja, o primeiro passo já está feito. Exato, exatamente. Depois, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós começamos isto, não é? Veja, eu não queria perguntar, só porque eu já estou a roubar as tuas perguntas. Como é que nós fazemos? Tentamos, de uma forma mais ou menos correta, tentamos alinhá-los aqui numa das pontas, portanto, acertá-los mais ou menos em termos de tamanho, e dobrá-los, obrigada, Sara, e dobrá-los mais ou menos aqui, para que... Ou seja, isto é normal ficar tudo ondulado, não é? Pronto, era isso que eu também ia falar. Aqui, neste caso, especificamente, nós estamos a utilizar fiosal que acabámos de desenrolar daqui. Exatamente. Claro que este, como já tem aqui o peso do vaso, já está um pouco mais direitinho, certo? Tirando aqui a parte final, que ainda está um bocadinho enrolada. Claro que, com o tempo, ele vai verticalizando, nesta palavra, um caído feio. Certo, certo, certo. Mas é normal, sim. No algodão, por exemplo, quando utilizamos algodão, ou quando utilizamos, se calhar, o cânion, Certo. Ele já não vai estar tão enrolado. Isto aqui é uma característica, isto que temos aqui, é um bocado uma característica de termos utilizado este sisal, por ele próprio estar armazenado assim. Exatamente. Ela é só uma circunstância, mas que passa ao fim de... Depois, com o peso, fica espetacular. Fica, exato, fica espetacular, exatamente, não diria melhor. Pronto. Pronto, portanto, depois, não é? Sim. Como é que começamos? É isso. Próximo passo, agora, é os nós? Exato, vamos começar com os nós. Ok. Depois, cortados os fios, colocados na argola, começamos a fazer os nós. Falaste-me, desculpa, em vários nós, quais é que vais utilizar agora? Vamos utilizar, vamos aprender, ou ensinar dois nós. Vamos aprender este. Ok. E vamos aprender este. Este nó é um nó de agrupamento dos fios, é um nó de remato também, porque também está a repetir aqui em baixo. Certo. E é um nó que eu, pessoalmente, gosto bastante e que deverá... Eu sugiro sempre que seja feito com um fio ligeiramente mais fininho do que aquilo que estamos a utilizar. Mas isto é só um perfeccionismo do meu lado. Mais nada. É só para que seja mais fácil. E utilizamos o quê? Então, para além deste corte de fios que aqui fizemos, que é o que compõe esta estrutura, devemos usar um fio mais ou menos de um metro, ou se quisermos. Isto aqui também não há tal regra, como eu digo, não é? Para nós nos dedicámos a este nó. Isto nós chama-se nó falcaça. É o nó dos escoteiros. Falcaça. Falcaça. É uma cifra estranha, mas pronto. Pode ser feito muito longo, pode ser feito muito curto. É um bocadinho esteticamente como nós quisermos. E como é que se faz? É mais uma vez à vontade. Exatamente. À vontade. É a tal ausência de regras e de linhas muito fechadas. Então, vou fazer. Força. Se calhar vão-me pôr um bocadinho de costas. Se alguém tiver alguma questão, estejam à vontade para fazerem. Nós vamos respondendo. Então, eu vou pegar num fio, neste caso, como já vos disse, um pouco mais fino. Vou deixar aqui uma ponta em cima. Vou fechar a minha mão com o fio aqui. Inverto este sentido. Ok. E quando... Penso que estão a ver bem, então. Sim, exato. Quando chego aqui, vou começar a dar voltas ou laçadas, o que lhes quisermos chamar, em torno de todos os fios que compõem a estrutura do suporte de vasos. Mas, como eu costumo dizer, devemos quase estrangular os fios. Temos que fazer aqui alguma força. Sim. Temos que fazer aqui alguma tensão. Temos que fazer aqui alguma tensão, aliás, deve-se ver um bocadinho pelos meus dedos que eu estou a fazer alguma força. Portanto, temos que vincar aqui um pouco. Pressionar aqui um pouco. E devemos nos preocupar. Eu normalmente aqui digo sempre uma coisa, que é, eu estou a olhar aqui e estou a trabalhar de frente para isto, mas isto é uma peça tridimensional, então, eu também tenho que me preocupar com as traseiras da peça. Tenho que ir vendo se está tudo direitinho, para que ela fique bonita de todos os seus lados, porque eu não vou só dar a olhar assim. Pronto. Eu normalmente, depois acabo por tirar, o quanto faço isto, não acabo por retirar dali e começo. Temos, desculpa, Joana, aqui uma pergunta do Mimos para a Minha Casa, que questiona se se pode fazer com fita de tecido. Pode. Pode. A única questão é, esteticamente, o que é que vai acontecer, portanto, qual é o efeito que vai produzir, mas pode. E há peças até bem bonitas, claro, não podem ser fitas, não é, não podem. Se botarmos fitas muito fininhas, vai fazer o mesmo efeito. Eu na minha cabeça estava a pensar, se calhar fitas um bocadinho mais grossas. Pronto, também para aguentar conforme o que for feito, não? Sim, mas para também lhe dar corpo, para lhe dar alguma textura também. Certo. Porque se for muito fininho, vai fazer o mesmo efeito que um fio de algodão ou de seda, ou de seda ou de seda. Ok. Desculpa ter-te aí... Não faz mal. Nada, nada, nada. Então, como estava a dizer, este nó, continuamos a dar voltas até irmos, até decidirmos, à altura que pretendemos aqui deixar nesta primeira parte, neste primeiro nó. E depois, a parte que eu acho mais mágica neste nó, é que, como é que nós rematamos? Porque isto é um nó que fica, pois, praticamente invisível. Certo. Como é que nós o rematamos? Pegamos nesta pontinha, que era aquela que estávamos a usar, a dar as voltas ou não, e vamos passar por entre esta nossa laçada. Que deixamos no início, não é? Aquela que invertemos no sentido da mão. Exatamente. Passa aqui, e o que é que depois me acontece? Eu vou puxar de cima, e eu quero fazer isto na vertical, que é para se conseguir filmar. Portanto, eu vou puxando aquela laçada, e ela vai ficar, vamos puxar, até ela ficar aqui, escondida. Para não se meter nada. Para não se meter nada. E tem uma vantagem enorme, se eu quiser, imagina que eu olho agora, eu olho, pôs aqui e digo, ah, que pena, devia ter feito mais longo. É que tese um nó mais longo. Eu consigo desmanchar, como é que eu desmancho? Puxo para baixo, até eu sair, e volto a desmanchar ou volto a continuar. Portanto, tem esta parte que eu acho mais mágica. Mais uma vez, não há desculpas. Exatamente, exatamente. Então, quando eu consigo rematar aqui, esconder aqui a nossa laçada, qual é que é o passo seguinte? Pego na tal tesoura, a única ferramenta, verdadeiramente ferramenta que a utilizamos, e vou cortar aqui estas pontinhas. E isso não se vai desfazer. Não se vai desfazer, porque está ali trancado, por isso é que é necessário, agora lembraste-me muito bem, por isso é que é necessário a tal tensão nas voltas. Se isto estiver tudo a dançar, claro que o nó não fica trancado e solta-se. Pronto. O que é que eu também aconselho? Com a pontinha da tesoura, ou de uma agulha, ou o que nós quisermos, escondemos, porque eu sou um bocadinho perfeccionista, escondemos estas pontinhas. E tipicamente, no caso do sisal, não é muito notório estas pontas, mas tipicamente fica quase imperceptível. Então, depois se quisermos que fique mesmo, ajustamos com os nossos próprios dedos para que este tubinho aqui fique mais estreito e fica um bocado mágico, como estava a dizer, porque não se percebe onde é que começa, onde é que acaba, como é que aquilo foi ali parado. Exatamente. E portanto, temos o nosso primeiro nó, que é usado, como eu disse há pouco, para unir aqui os fios, que me permitem começar, sem estar tudo a dançar, mas também me permite, no final, rematar, ou trancar, a palavra que quisermos usar, o suporte de vaso. Portanto, acaba por ser um nó muitíssimo utilizado. E simples, na realidade, não é? Pronto. É o treino. Exatamente. É simples, eu acho que é um nó simples, mas também depende da nossa capacidade, depende da nossa... Tudo se treina, tudo se aprende. Exatamente. Eu acho um nó incrível e utilizo-o muitíssimo e vejo que é muitíssimo utilizado nos suportes de vaso. Portanto, acho que é vital, quando se está a aprender macrame e suportes de vaso, aprendê-lo. Pronto. Exatamente. É o meu conselho. Lembra-me de qual é que é o nome do... Falcassa. Falcassa. Não é um nó muito, muito fácil. E já vi chamar outros nomes. Hoje é o nome dele, sim. Continuando. Então, continuando para o próximo nó. Eu escolhi um nó espiral, que é como este segundo nó se chama. Certo. Que é feito com quatro fios, como aqui podemos verificar, podemos ver, não é? Antes de começarmos a fazer o nó, o que é que nós temos que fazer? Temos que dividir os tais 16 fios que tínhamos aqui pendurados em quatro grupos de quatro. Ok. Pronto. Este dividir é grupinhos, como se estivessem, então, ali quatro juntinhos. Estão aqui quatro juntinhos. Então, como é que eu faço? Divido isto ao meio. Mais ou menos. Dois, quatro, sete, mais falta-me um. Divido ao meio. Queres que eu agarro isso, não? Não é necessário. Isso é uma coisa muitíssimo importante. No macrame, neste caso, não tanto, porque os fios não são assim tão, tão, tão longos. Mas, muitas vezes, queremos fazer peças mais longas e os fios são gigantes. Certo. Porque tem que ser, se calhar, seis vezes o tamanho da peça. E, portanto, eu aconselho, uma sugestão que dou sempre é, façam pequenos novelos, que sejam muito simples. Às vezes eu só preciso de uma laçada. Por exemplo, uma coisa só assim. Para quê? Para que não se embarasse tudo. E no sisal, ou na corda, ou no cânion, que são, e no linho também, que são fios que têm algum pelo, embaraçam-se muito facilmente. Certo. E assim pega-se. Não acontece tanto no algodão, mas nestes materiais sim. Se fizermos isto, temos que incluí-las, podemos trabalhar à vontade. Exatamente. Não vamos correr tantos riscos de se embarassar. Pronto. Como eu estava a dizer, dividimos os 16 fios em dois, não é? Oito, oito. E, depois, cada oito em dois grupos de quatro. Pronto. Eu vou só dar aqui, então, as tais laçadas, só para que não tenha aqui uma... Seja mais fácil, não é? Exatamente. Exatamente. E agora aqui, mais quatro e quatro. Pronto. Como te estava a dizer, então, eu escolhi o nó espiral. O nó espiral é feito com quatro fios. Estes quatro fios são, para nós começarmos, são alinhados uns ao lado dos outros. Ok. Mas antes de começar a fazer o nó, eu queria só fazer aqui um reparo. Poderias perguntar, então, mas, Joana, me diste esta distância, decidiste isso como? Sim, exatamente. Não há regra. Lembras? Novamente. É o que nós quisermos fazer. Eu posso começar, não tem problema absolutamente nenhum, começar diretamente aqui, fazer o primeiro nó logo junto ao topo. E podes fazer mais do que um, não é? Ao longo. Exatamente. Ou posso fazer mais para aqui. É a minha decisão, é aquilo que me apetecer fazer. Pronto. E, então, eu neste aqui, porque na minha cabeça pensei num suporte de vasos mais ou menos como este que aqui está, vou fazer o primeiro nó mais ou menos aqui. Ok? Pronto. Pronto. Então, como é que eu faço? Isto nó é bastante simples, como há pouco estava a dizer. E é sempre igual, portanto, não há aqui grandes voltas a dar. Então como é que eu começo? começo com o meu fio do lado direito. Certo. Cruzo pela frente os meus dois fios do meio. Certo. O da esquerda, espera lá, vamos só aqui desembarassar para baixo. O do lado esquerdo passa aqui pela frente, vai lá atrás e vem para a frente. Ah, que o João é na complicação. Não é tanto. Não é tanto. Estás maleamente. Não, não é tanto. O primeiro é mais difícil, não é? Claro que está tudo a dançar, está tudo a mexer e não está nada ainda estruturado. Mas o primeiro é que custa, depois a partir daí já não. Pronto. Então, vou voltar a repetir. Ok. Devagar. Depois tenho que acelerar o passo senão não há suporte para ninguém. Pronto. Então, como é que fazemos? Fazer mais para lá em casa ver. Sim. Pode ser. Eu gosto de fazer sempre uma ressalva. Eu começo sempre pelo lado direito, porque é assim que sou, mas podemos começar pelo lado esquerdo. É indiferente. Desde que seja sempre igual. É sempre uma repetição. Ok? Ok. Então, cruzamos, neste caso, o fio do lado direito pela frente dos dois fios do meio. Exatamente. Eu espero que esteja a ver. Se calhar. Olha, Sarah. Bom. Começamos pelo fio do lado direito que cruza pela frente os dois fios do meio. Exatamente. Este fio do lado esquerdo vem aqui pela frente, vai lá atrás, esta barriga aqui, este P, e vem para a frente. Pronto. Não é assim tão difícil uma realidade, não. Não é assim tão difícil uma realidade, não. Não é assim tão difícil. Não. Às vezes as palavras te tornam uma coisa mais complicada. E depois, o que também aqui é muitíssimo importante, é a forma como nós ajustamos o nó. Certo. Isso é um bocadinho o nosso cunho na coisa. Se apertamos muito, se apertamos pouco, se apertamos para a esquerda ou para a direita. Pronto. E então, a forma como ajustamos, eu vou, eu normalmente faço esta parte aqui devagar, nos dois primeiros, porque eu quero, estou preocupada em fixar esta altura aqui, porque eu defini que era esta. Exatamente. Não foi haver a tal regra. Pronto. E pronto. Junto aqui, e o meu objetivo é que este fio que está aqui, seja paralelo, se isto é possível, seja pertinho e seja paralelo a este. Ok. Pronto. O que é que acontece neste nó? Eu agora vou acelerar aqui um pouco, vou fazer mais rápido. Lá em casa, já sabem, se tiverem questões no decorrer do workshop, estejam à vontade, que nós vamos respondendo, à medida que vamos elaborando, está bem? Se acharem que está a ser complicado, digam, que a Joana explica-nos outra vez. Exatamente. Exatamente. Como eu estava a dizer, eu escolhi este nó porque eu o acho particularmente bonito. Faz-me lembrar uma cadeia de ADN, seja lá o que for. Agora que fala, sim. Quando nós começamos a fazer, temos tendência a endireitá-lo, mas ele começa a espiralizar, começa a fazer uma espiral, daí ser um nó espiral. Sim. E vamos deixá-lo viver em espiral, ou seja, não vamos contrariar esta tendência. Eu vou só fazer um pouco mais, para que este efeito se torne mais visível aqui, faça também a isto, ok? Agora, estamos aqui na conversa, que é uma pergunta que normalmente fazem. Então, e depois, estás a fazer, estás a fazer e já não sabes a quantas vais. Já falaste esses olhos fechados, não é? Pronto. Pronto. Não sabes quantos nós fizemos. Pronto. Como é que eu sei quantos nós já fiz? Porque, como o meu objetivo é fazer em cada um destes grupos um visualmente igual, eu quero que seja o número de nós igual. Então, como é que eu conto o número de nós que fiz? Vou à minha partezinha já feita e então corto o número de fios horizontais. Ok. Neste caso. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, fiz oito. Neste caso aqui. Certo. Já tenho oito. Já tenho aqui o efeito espiral. Sim. Estou contente com ele. Está bonito. Está direito. Posso terminar por aqui este lado. Ok. Ou, se esteticamente quisermos, posso fazer muitíssimo mais. Não há regra nenhuma. Pronto. Quando termino, quando decido que já terminei um dos grupos de quatro. Sim. Posso me dedicar ao próximo, não é? Vou me dedicar ao próximo. Já sabemos que vais fazer oito. É isso? Exatamente. Exatamente. Na minha cabeça está que eu já vou fazer oito nós. Vou repetir o nós sete vezes, não é? Oito vezes. E vou passar ao segundo grupo. E quando passo ao segundo grupo, é aqui o pontozinho mais difícil. que a postura e os nossos olhos ditam aqui um bocadinho que isto fique bonito ou não. Porque o meu objectivo é que fique à mesma altura. Certo? Exatamente. E, portanto, quando eu faço, agora vou fazer outra vez devagar. Quando eu começo outra vez a fazer o nó estirado, não é? Que vai lá atrás e vem aqui para a frente. Exatamente. O primeiro que eu, quando eu aponto à altura deste, eu quero que fique... Vais ajustando o nó, não é? Vou ajustando, certo? Só que na primeira laçada, isto está tudo a dançar. Portanto, mesmo que eu aponte direitíssimo, agora ao fazer o segundo nó isto vai tudo mexer-se. Portanto, uma especial atenção aqui é, nós deveremos voltar a fazer o outro nó, claro, e a forma como nós ajustamos, o momento de ajustarmos aqui, de aproximarmos ao primeiro nó, é que vai deitar à altura disto. Claro, no macrame podemos sempre desmanchar e voltar a fazer, que é ótimo. Quando nos enganamos, quando nos arrependemos. Maravilhoso, não é? Portanto, vamos até aqui e vamos ajustando devagarinho e ver, neste caso, como os fios estão um pouco torcidos... Um bocado mais complicado, não é? Eu normalmente o que faço, a nossa ideia é ter um suporte de vasos. O suporte de vasos tem sempre algum peso, mesmo que não seja por um vaso de terracota, seja por uma jarra de vidro ou o que seja, vai ter algum peso. Então, tendencialmente os fios vão estar esticados, não é? Certo, certo. Portanto, o que eu quero, principalmente, terem atenção é que a linha inicial destes nós, o início destes nós, estejam ao mesmo nível. Ok. Porque isto, se tiver muito torto, pode ficar giríssimo. Também já vi. Também é verdade, pode ficar. Mas a minha função é dizer não, façam direitinho aqui, pois lá criei-o como vocês quiserem, não é? Pronto. E, portanto, quando eu faço o segundo nó, quando eu faço a segunda assada, é o ponto importante para garantir que este vai estar à mesma altura daquele. Está bem? Certo. É a grande dificuldade, lá. Que não é assim tão difícil na realidade. Que não é assim tão difícil, é só termos um bocadinho. E depois continuamos outra vez, portanto, já fiz três nós. Nós estamos a falar aqui em suporte de vasos, mas há mais coisas que podemos fazer, não é? Há imensas coisas que podemos fazer com o macramé. É só abrir, bem, o Instagram, o Pinterest, centenas de peças e de, sim, peças de objetos que podemos fazer e de diferentes áreas. Uma das muito utilizadas, portanto, o macramé é muito usado para a decoração das nossas casas. Claro que é uma vantagem enorme, porque podemos ser nós a fazer, conjugar cores, como há um bocado falávamos de pintar, etc, etc. Temos a decoá-lo, podemos fazer a altura que quisermos. Conseguimos ter uma versatilidade enorme de encaixar na nossa decoração. Deixa-me só contar aqui. Três, seis, sete, falta a mão. Mas também é muito visto, ou está muito na moda, o macramé em outras áreas, como, por exemplo, em roupas, portanto, em design de moda, com adereços. Temos, por exemplo, o cinto feito com macramé, toda a parte do cinto, uma mala, um saco, quer dizer que é um saco, por exemplo. Nós trouxeste aqui um saco, não é? Que é uma das muitas possibilidades que podem ser feitas. Tudo em macramé. Tudo em macramé, é tudo com o nosso macramé. Portanto, utilizar na nossa... E é seguro, não cai aqui nada para não... Até hoje. Mas também é muito, e já deves ter visto muitíssimo, que é o macramé em joelharia. Ah, joelharia, ok. Que vê-se imenso, às vezes nem identificamos logo como macramé, mas há imensos brincos assim, mais longos, há colares, há malas, há adereços das malas, crachás, alquinhos... Ou seja, nós podemos fazer tudo, não é? Basicamente... O que é que difere? Mas porquê que utilizas as mesmas coisas? Podemos utilizar... Claro que em joelharia, se eu quiser fazer uns brincos fininhos, não posso utilizar sisal de grosso, não é? Ou algodão. Temos que ir buscar fios mais finos, não é? Ok. Mas pode ser perfeitamente feito, por exemplo, com aquele algodão mais fininho que tens aí, este aqui cru. Sim. Este algodão, por exemplo, dá para fazer peças... Pois isto é a 1,5mm, ok? 1,5mm. Exatamente, 1,5mm de espessura, lá está as espessuras mais finas. Exatamente. Podemos utilizá-lo para fazer peças mais delicadas, mais joias, como eu costumo dizer, mais joelharia, não é? Mais delicado. Como da mesma forma que se quisermos fazer uma decoração de parede enorme, pode ficar interessante... É a escolha. É a escolha. É mesmo a escolha. É a escolha. Eu agora estou aqui outra vez no mesmo momento crítico, não é? Que é tentar... Novamente. Anisolar o terceiro grupo, não é? Pois já acabei ali dois grupos. Uma das coisas que também gosto de chamar a atenção é o seguinte. Então, eu agora aqui, contigo, decidi que ia fazer oito nós, não é? Mas vamos supor que quando eu acabo os quatro grupos, olho e digo, olha, oito nós, mas está tão pouquinho. Olha, vou fazer mais. Parece-me pouco. Queria mais expressão nos nós. Posso voltar e continuar. Portanto, não é... Temos sempre este fazer e desfazer que, ou se me arrepender e se tiver feito mais e só fizer menos, também desfaço. Exatamente. Desfazer dá sempre pior do que fazer. Exatamente. Ou seja, é ir fazendo, ir vendo como é que gostamos, como é que não gostamos, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Como esteticamente preferimos, como nos está a parecer bonito. Claro que não nos podemos entusiasmar muito, porque no início cortámos os fios com três metros, não é? Sim, sim, sim. Portanto, não podemos agora, de repente, fazer isto cheio de nodo, não é? Porque depois vai-nos faltar. E faltar é muito mau em macrame, principalmente em suportes de vaso ou em peças como esse saco, que são fechadas. Certo. Porque dificilmente, há técnicas para fazer, dificilmente eu consigo acrescentar fios. No início eu disse, é tão importante o corte dos fios, acaba por ser quase a única regra que temos em macrame, além da técnica de fazer o nodo, é o corte dos fios, porque é difícil acrescentar, sem que se note nas peças, olha, fui ali acrescentado fio. Ok. É um desafio. Certo, certo. Por isso, um conselho que eu não comento é, sejam mais generosos do que poupados no corte do fio. É preferível um bocadinho mais. Sim, uma bobina, se for dessas grandes, terás fio com força. Exatamente, exatamente. Será? E continuamos. Pronto. Claro que isto é super terapêutico. Portanto, temos aqui mais uma questão, que é da Rita Moraes. Ela está a perguntar aqui que material é feito neste saco, que material utilizaste? Algodão. Algodão? Sim. Com aproximadamente 1.5 milímetros. 1.5 milímetros de algodão. Ou seja, sim. De cor amarela. De cor mistada amarela, sim. Mas pode ser feito, também já tenho feito, e pode ser feito com outros materiais. Sim, sim. Por exemplo, o cânhamo dá uma resistência enorme também ao saco. Correto. Os fios mais fininhos, este algodão mais fininho que há bocado falámos. Este, não é? Sim. Ou mesmo o... O cânhamo. O branco, desculpa. O algodão branco de 3 milímetros. Ok. Esse. É perfeitamente fazível. Ou seja, não tem que ser este especificamente com esta espessura. Podemos utilizar... Se este tem 3 milímetros? Exatamente. Não é por aí. Não... Ou seja, não é limitativo. O material só, muitas vezes, pode ser um potenciador e um catalisador daquilo que nós temos que fazer, e não uma limitação neste caso. Ok. 2, 2, 4, 5, 6, 7. Falta sempre um. Ou está sempre um a mais. É sempre assim. Pronto. Se quiseres que eu agarre, não? Acho que não. Não é preciso. Pronto. Já temos aqui 3 grupos. Já só falta um... Já só falta um grupo. Ainda assim, eu acho que se calhar, se tivermos aqui tempo, vou prolongar só um bocadinho aqui o... Lá está, achas que é melhor, não é? Fica mais bonito. Eu não quero... Eu queria... Pronto. Isto tem um tempo contado, não é? É verdade. Não me queria entusiasmar muito. Mas já está. Mas queria... Exatamente. Já estou entusiasmar, não é? Porque neste caso aqui, como só estamos a fazer um nó de ornamentação do suporte de vasos, acho que tem interesse, isto é, puramente estético, como disse desde o início... E é gosto, novamente, não é? É gosto, sim. Que seja um bocadinho mais parecido, que não seja só aqui um apontamentozinho. Só se... Agora imagina, por exemplo, falámos das plantas, como há bocado estávamos a conversar. Sim, sim, sim. Nós podemos usar diferentes tipos de plantas. Se eu estou a fazer uma planta super vertical, com aqui imensas folhas, eu não quero aqui muitos nós. Vão atrapalhar a planta. Que é para elas passarem também, não é? Que é para ela ficar ali a viver melhor. Exatamente. Se eu estou a utilizar uma planta um pouco mais caída, como esta aqui, não é? Certo. Que tem mais caimento, eu se calhar já posso brincar imenso aqui, não é? Pode abusar mais um bocadinho com os nós, não é? Portanto, isto é um jogo entre estas duas coisas. Podia ter feito aqui, por exemplo, um nó de ornamentação aqui, ou não. Imaginação. Imaginação. Exatamente. Muito imaginação. E, portanto, é uma... Eu acho que já aprendi a técnica do nó. Estou aqui com atenção, tá? Logo à noite. Logo à noite. Logo à noite já mandas uma fotografia, Joana. Eu já tenho três bordos lá. É isso. Agora vou aqui, só vir a tal altura, não é? A relembrar que é na segunda laçada que nós... Orientamos. Acertamos ali mesmo à altura, não é? Para conseguirmos que ele fique, pronto, bem feito e alinhado e equilibrado, não é? Porque não podemos ter uma planta toda torta, coitadinha da planta e do seu vaso. Exato. Pois, outra coisa boa, eu também já tenho visto muitíssimo que é utilizarmos os suportes de vasos, que nós chamamos de suportes de vasos, mas utilizarmos para pôr outras coisas que não plantas. Podemos pôr batatas, cebolas na cozinha, penduradas, porque temos uma bancada pequena e queremos libertar espaço. Boa, boa, exatamente. Podemos pôr, por exemplo, no hall de entrada à chave uma taça grande ou uma tábua de madeira apenas com a chave, telefone ou o que seja, podemos adaptar, chamamos de suportes de vasos, mas na verdade é multifunções. Exatamente. E para ir para uma tacinha, seria mesmo aos 3 metros ou cortávamos menos? A questão mais importante não é tanto ser uma taça ou ser um vaso, é o pé direito da casa, ou seja, qual é a altura da peça da casa ou onde quiseres pôr. Sim, porque podemos pôr um camarão, não é? Exatamente, podes pôr apenas só uma extensão até aqui e depois o suporte de vasos terá mesmo um metro. Se estiver a mesmo metro, respondendo à tua pergunta de uma tacinha ou não, vamos utilizar quase os mesmos fios que aqui utilizámos com este tipo de noz e com este tipo de ornamentação. Correto. Mas não é o facto de termos a taça ou um vaso ou uma jarra que vai ditar os fios. Pronto, deixa-me só contar aqui que eu quero te dizer ainda uma coisa. Há uma coisa muitíssimo importante, a propósito de taça ou vaso ou o que seja, jarra. Uma das limitações que nós temos é a largura, portanto o diâmetro disto, o diâmetro da peça que estamos aqui a pôr. Ok. Porquê? O diâmetro e a altura, pronto. Certo. Se eu tiver, como neste caso aqui, se eu quisesse pôr, nós não temos aqui nenhuma coisa mais larga, mas vamos... Se eu quiser pôr um vaso mais largo do que este, eu vou precisar que ele entre aqui e que este espaço aqui comporte este vaso todo. Dás-me aí este vaso mais pequenininho, só para nós iremos aqui o mais pequeno, o mais pequeno. Queres com flor ou sem flor? Conte-te sim. Pode ir sem flor para não atrapalhar aqui o que se vê. Então, neste caso aqui, este vaso seria um tamanho ideal para a estrutura deste suporte de vasos. Mas se eu quiser pôr uma planta, se calhar, totalmente diferente ou se quiser outra coisa que não planta... Sim, mais para um cato, não é? Por exemplo. Eu posso, à mesma, utilizar um vaso mais pequenininho... Não cai? Não cai porquê? Porquê que não cai? Porque aqui está tudo a dançar, isto ainda está tudo a dançar, não é? E está numa estrutura como a ficha. Porque normalmente não é uma coisa que nós mexamos muito, não é uma peça que nós vamos mexer muito de um lado para o outro. Manipulemos... Está bem pendurado e está mais ou menos estático. Se nós quisermos ter segurança que ele não vai cair, vamos ter que fazer aqui um compasso intramédio deste, que eu aqui não fiz. Sim. Porque não pensei nisso na altura, não quis fazer assim na altura, mas que posso fazer neste para podermos mostrar, que nos ampara melhor o vaso. Mas o meu... A minha... A minha sugestão e a minha... O meu alerta, não é sugestão, o meu alerta é que se eu quisesse pôr aqui um vaso muito largo, poderia estar a correr o risco dele aqui não entrar. Ok. Portanto, temos que pensar um bocadinho antes que tipo... O que é que vamos colocar, não é? O elemento que eu vou colocar aqui, está bem? E que se calhar se eu tivesse a colocar um vaso assim largo, este eu já não ia conseguir colocar, percebes? E não tem tanto a ver com a altura da peça, tem a ver com o diântro e estes cruzamentos que aqui temos. Ok. Corretíssimo. Eu vou tentar mostrar isto também aqui neste, vou só ver se já temos nós todos. E para quem quiser reproduzir mais tarde, este vídeo do nosso suporte, do primeiro suporte para o nosso vaso, vai estar disponível também no nosso site, onde podem fazer pausa, ir colocando, produzindo, estar sempre à vontade para o ver. Não se preocupem. Então, se nós decidíssemos agora aqui terminar o nosso suporte de vasos, terminar aqui não, terminar aqui o nosso espiral, peço desculpa. Exato, exato. Passaríamos ao passo a seguir, que é o tal dampar do vaso, exatamente. Pronto. Então o que é que eu faria? Iria, vou misturar outra vez estes grupos, cada grupo tem quatro fios, não é? Ok. Então eu vou utilizar dois fios deste grupo, e vou buscar dois fios do meu grupo ao lado. Certo. E vou fazer um novo grupo, que é isto, eu estou a fazer isto. Ok. Ok, eu agora estou aqui dedicada a este espaço livre, que vou buscar os tais dois fios deste grupo, e mostrar com dois fios deste grupo. E volto, neste caso... E vais fazer a pensar num vaso mais pequenino agora, correto? Ou não? Não vou fazer idêntico a este. Ok. Ok. Para percebermos este tempo. Eu vou é fazer mais um passo, para mudar para o vaso mais pequeno. Ok, ok. Pronto. Eu vou só aqui dar duas laçadas rápidas, só para podermos avançar. E... Dois. Dois. Dois que eram deste grupo. Vou pegar em mais dois do grupo do lado, ok? Ou seja, na realidade vais unir-los todos, não é? Vou unir quatro a quatro outra vez. Ok. Vou fazer em quatro grupos de quatro outra vez. Sim. Dosados. E vou... Agora temos o mesmo problema, não é? Que é a altura igual a este lado aqui. Esperem lá que isto está aqui. Vou ter que fazer três nós, que é para ele fechar. O sisal, a corda tem esta questão. Não tranca tão facilmente. Certo. Mas é bonito. E então quisemos a mesma. Então, eu vou apontar para aqui. Eu não sei se ainda temos muito tempo ou não. Não há muito tempo. Pronto. Então, mas eu se calhar vou só fazer esta passagem aqui. Infelizmente não temos, que isto estava para o dia todo. Vou fechar aqui, portanto. Eu aqui fiz, então, dois novos grupos. Fiz este grupo e fiz este grupo. Como se fosse, está bem? Certo. Agora, se eu quiser criar maior amparo no vaso, o que é que eu faço? Volto a fazer um cruzamento de fios. Vou-te pedir uma coisa. Vais-me segurar aqui nestes, que é para não estarem aqui todos atrás a dançar e se ver melhor. Vou pegar outra vez em dois deste grupo e com dois deste grupo e vou voltar a fazer um nó aqui. Desculpa, pode só... Posso? Então, larga lá. Larga. Destes dois grupos que eu estou a trabalhar agora. Sim. Que estavam separados. De quatro e quatro. Quatro. Eu vou voltar a uni-los no meio. Dois, dois. Ok. Eu vou dar aqui uma alaçada e vou tentar fazer isto que te estou a dizer para se conseguir visualizar melhor. E a técnica dos nós, é exatamente igual as de cima. Eu aqui estou a repetir que é para não termos mais variáveis. Exatamente. Porque ela vai com uma rapidez. Pronto. Mas é... Sim. Dizeste que podem voltar para trás. É verdade, podem voltar para trás. Pronto. Então, aqui o que é que nós temos? Quatro primeiros grupos. Sim. E fizemos os nós. Certo. E distribuímos em novos grupos. Portanto, fiz um cruzamento aqui igual a este. Exato. E voltei a fazer um cruzamento aqui igual a este. Queres colocar? Quero pôr para aqui, assim. Que é isto que vai dar o tal lampar. E é isto que vai ditar o diâmetro e é isto que vai ficar... É este nó lateral que vai ficar aqui. Ok. Corretíssimo. Eu vou... Aqui ainda temos uns minutos. Não temos? Até eu vou tentar fazer aqui. Parece que... Queres que eu agarre alguma coisa? Não. Acho que não é necessário. Mas, portanto, é neste segundo cruzamento que dita mais o diâmetro do vaso, taça, o que nós quisermos que vamos aqui colocar. Está bem? Mas não é limitação. Não é uma limitação. Não é uma limitação. Quer dizer, claro, se fizer cruzamentos muito pequenininhos eu não vou conseguir pôr uma taça grande. Mas não tem que ser ao centímetro. Não tem que dizer, ah, eu quero pôr um vaso de doze. Não, agora já te tenho torto. Não tem que ser um pensamento desses. Isto agora está aqui um bocadinho a dançar porque ainda não tem o tal peso. Porque nos falta o peso para ficar mais vertical como há bocado estávamos a falar. Exatamente. Enquanto a Joana está aqui a terminar, aproveito para vos alertar que a seguir vamos ter uma bricoala que tem a ver com as vantagens de utilizar uma ferramenta com bateria. Não percam, continuem aí para ver que é já a seguir. Estou mesmo aqui a terminar. Estes não estão... Ou seja, tendo em conta que o efeito final será sempre este que vemos aqui. Sim. Eu aqui fiz mais um passo, não é? Exatamente. Mas basicamente é repetir passos. Sim. Portanto, agora vou-te pedir então que segure-se aqui. Então, qual foi o que nós fizemos? Fizemos o primeiro cruzamento aqui que estávamos a falar, que é daqui para aqui. E o que nós fizemos foi um passo a mais para aqui. Ok. Correto. Está bem? Exatamente. Que é este nó que temos aqui. Exatamente. Depois, quando fecharmos, aqui, com o tal nó de cima, Falcafa. Exatamente. Vamos lá novamente. Não, está tudo controlado. Está controlado. O tal nó de remato, não é? Exatamente. O nó de remato. Vamos utilizar, repetir. Imagina que queremos uma coisa mais leve. Nós podemos sempre dar, claro que não pode ser com tantos fios. Mas, por exemplo, eu às vezes até testo desta forma. Dou uma laçada para ver. Ah, olha, está numa altura boa. É mesmo isto que eu quero. Pronto. Exatamente. E depois, então, desmancha a laçada e continua a trabalhar. Ok? Ok. Sra. Deixa-me só ver se temos aqui mais algumas questões. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui mais dois nós. Três, neste caso. E vamos, aqui, tentar ainda fechar este, este aqui. Pronto. E podemos sempre utilizar os diferentes materiais. Podemos acrescentar elementos ao suporte de vaso, se quisermos. Podemos acrescentar contas de madeira, sei lá, mil e um adereços. Podemos pôr fios de outra cor no meio. Podemos ir brincando. Isto agora está aqui tudo a dançar. Está um bocadinho feio. Mas, eu estava aqui a tentar terminar para que conseguíssemos fechar. Também vou corrigir. Vou vos corrigir. A bricola que te falei, afinal, é às 17, porque entre lá temos outros momentos. Os momentos eu faço. Portanto, podem continuar ligados a assistir a tudo. Joana, vou aproveitar para te agradecer. Obrigada. Estávamos aqui o dia inteiro a fazer isto, que é literalmente maravilhoso. Fácil. Literalmente, não há desculpas para não fazerem. Para darem uma nova alegria, uma nova decoração à casa. E espero que tenham gostado. E aproveitem para ver as nossas bricolas hoje e durante o fim de semana. Mais uma vez. Obrigada, Sara. Muito obrigada, Joana. Pronto. Agora vou terminar aqui. Sim. Ficar... 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 Ficar...